Desde que eu era criança, dizem que a minha família é amaldiçoada. A mamãe tentava proteger a gente através de Deus. O papai através da luta livre. Ele dizia que se a gente fosse os mais durões, os mais fortes, nada nunca ia ferir a gente. Eu acreditei nele, como todos nós. Bom dia. Veste a calça amanhã, por favor. Então, Carrie, eu quero que se junte aos seus irmãos no ringue. Sim, senhor. Eu adoraria. Todos sabem que o Carrie é o meu favorito, depois o Kevin, o David e o Mike. Mas o ranking sempre pode mudar. O que você quer da vida, Kevin Von Erich? Mais costelhinho. Eu quero estar com a minha família. E com os meus irmãos. O que você gosta de fazer com os seus irmãos? Aí vem os irmãos Von Erich! Junto, a gente faz qualquer coisa. A gente está aqui para restaurar a justiça, para a Federação de Luta Livre que o nosso pai construiu com as próprias mãos. As mãos que foram passadas para nós. As mãos que vão levar a garra de ferro até vocês. Eu também estou muito bem. E aí, o que você acha? A gente é intenso. Eu amo a sua família, Kevin. Então você é tio? Sim, senhor. Ai, cara, eu estou muito feliz. Posso falar com a senhora sobre uma coisa? O papai está pegando pesado com o Mike. A senhora tem que fazer alguma coisa. Filho, para isso servem os seus irmãos. Está sentindo? Está sentindo? Isso é pressionar! Você deve estar exagerando. Eu estou bem, Kevin. Eu só estou meio doente. Ai, eu estou com medo, cara. Estou fora de controle. Foi um acidente terrível. Eu deveria ter impedido. Eu preciso pensar na minha família. Seu trabalho é lutar. Faça juiz ao acordo ou sem negócio. Eu te disse para cuidar dele! Eu adoro ficar junto com todos vocês. Essa é a única coisa que importa para mim. Com o Eric, são e continuarão sendo a maior família da história da Luz a Livre! Garra de Ferro Em breve, nos cinemas.